A vida passa com uma brevidade tão imperceptível e quando nos damos conta já passou. Perdemos aquela oportunidade, perdemos aquele projeto, perdemos um relacionamento, um casamento. Você está com quantos anos? 20? 30? 40? 50 anos? É, voa né filhão. Buscamos, tentamos e nada, nada acontece, nada se realiza, nada muda. Paramos, nós simplesmente paramos. Paramos de tentar, paramos de buscar, paramos de trabalhar, paramos de acreditar, paramos de sonhar. Nós paramos de lutar e tim-tim, o sino toca e perdemos a luta. Mas, por quê? Acho que muitos de nós estamos esperando cair do céu ou quem sabe aquela varinha mágica do Harry Potter venha nos ajudar com o espectro patrono. Sim, patrono. Uma energia positiva, esperança, felicidade. Vontade de viver. Calma aí. Infelizmente não é assim. No mundo em que estamos não existe feitiço. Ninguém vai pegar na sua mão e dizer o que deve ser feito. Você sabe o que tem que ser feito? Agora me diz, e por que não faz? Por que não está correndo atrás dos seus sonhos? Por que não está lutando pelos seus objetivos? Por que você está parado no mesmo lugar? O que você está esperando? Um milagre? Seja um milagre. Quem é você, cara? Responda pra si mesmo. Seja honesto consigo mesmo. O que está acontecendo com você? Você parou? A rotina tomou conta? Os problemas tomaram conta? Ei! O que você está esperando? Essa é a pergunta que todos precisam se fazer. Se você quer um futuro brilhante, você terá que ralar muito dor, suor, lágrimas e o que mais for necessário todos os dias. Vai! É uma casa? Vai! É um carro novo? Bora! É pela sua família? Vamos! Jogador de futebol, lute por isso! Médico, advogado, professor, militar, youtuber, astronauta, o que quer que seja, vai! Você cresceu. Não é mais o príncipe do papai. Você não é mais o xodó da vovó. Você não é mais o queridinho do vovó. Você perde todas as regalias que tinha. Você não é mais uma criança. Você cresceu e perdeu todos aqueles amigos imaginários. Todos os super-heróis se foram. Papai Noel deixou de existir. Você não pode mais fazer pirraças para conseguir o que quer. A rua já está vazia, cara. Os amigos cresceram. Você cresceu, meu amigo. E quando você perceber, passou. É hora de fazer uma mudança. O relógio está correndo. Tic-tac, 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 tic-tac. O tempo está ficando curto demais. Não se deixe ser apenas uma página em branco nesse grande livro chamado Vida. Vida, deixa um legado nessa vida. Lembrarão de você. Saberão quem você foi. Um guerreiro. Uma guerreira. Uma pessoa do caralho. Eles lembrarão do seu nome, sim. Porque a partir de agora, você dará os passos rumo ao sucesso. Rumo à vitória. Mas, e se der medo? Aê, meu irmão. Aê, minha irmã. Vai com medo mesmo. Esses princípios, consciente ou inconscientemente. Passo número um. Zere o seu passado. O que significa zere o seu passado? E eu faço a seguinte pergunta. Será que no seu passado e no meu, nós cometemos erros, enganos, equívocos? Tomamos decisões erradas? Será que alguém nos causou um grande prejuízo? Tirou vantagem da gente? Nos ofendeu? Nos magoou? Se aproveitou da gente? Será que apenas a lembrança, a recordação daquela situação, já gera um mal-estar, uma angústia, uma aflição, um sentimento terrível dentro da gente? Será que passamos por situações assim? Com certeza passamos. E eu descobri que as pessoas que vencem, elas são capazes de virar a página do passado e deixar para trás. Eu descobri que as pessoas que fracassam, elas vivem presas ao passado. Não importa se foi há 5 anos, 10 anos, 15 anos, elas vivem remoendo, revivendo, sofrendo novamente uma situação da qual elas não têm mais controle. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço. Parece até um gravador, né? Você encontra com a pessoa e ela repete a mesma história, vez a duas vezes, de situação que aconteceu lá atrás. E sabe o que eu descobri, gente? Não importa quanto você sofra com a situação do passado. Nada nós podemos fazer para mudar aquele passado. Então não precisamos sofrer por ele. Sabe por que não, gente? Porque o passado já, já passou. Nós podemos somente mudar o nosso presente. E o mais importante, o nosso futuro. princípio número 2 também é emocional. Aumente a sua autoestima. Sabe por quê? Infelizmente, a maior parte da população brasileira é pobre. É ou não é? É. E tem duas razões por que a nossa população é pobre. Uma eu vou explicar agora, e a outra eu vou explicar lá na frente. Você sabia que o pobre tem um jeito pobre de pensar? O pobre pensa mais ou menos assim. Meus avós eram pobres. Meus pais eram pobres. Eu nasci pobre, vou morrer pobre. E sabe o que vai acontecer com essas pessoas, gente? Vão morrer pobres. Vão morrer pobres. Porque já aceitaram a pobreza com uma condição permanente. Aquele que vence, independentemente da circunstância que ele está hoje, ele é capaz de se projetar, se visualizar num novo momento de vida. E ele paga o preço, seja qual o preço for, até conquistar aquele ponto que ele deseja alcançar. E quando eu falo em pagar o preço, não somente em termos de esforço próprio, mas acima de tudo em termos de conhecimento. Porque o dinheiro, você pode até perder o teu dinheiro. Mas o conhecimento, a experiência, você nunca vai perder. Princípio número 3, agora é racional. Determine quanto você quer ganhar.